Você tá ajudando, Maria Alice? Tá ajudando a fazer a festa? Olha, ela tá ajudando toda a festa. Ela tá ajudando toda a festa. Laurinha, ó, eu vou pra lá e só quando eu falar já você pode vir, convidado? Já. Bate aqui. Então vem, ó, fica aí. Tá todo mundo pronto? Sim! Cadê? Laurinha! Olha, 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 olha. Pode vir! Pode vir! Oi, pessoal, tudo bem? Vou falar bem baixinho. Olá, o Dino, oi, Dino. A missão de hoje é o aniversário surpresa da Laura. Gente, vamos falar bem baixinho que a Laura vai ouvir. Então, a missão de hoje é o aniversário surpresa da Laura. E a Helena vai ajudar. Vai ser que, Helena. Gente, a gente fez o aniversário surpresa da Laura, que é meu, que a Laura ajudou. Agora eu vou ajudar a fazer o aniversário surpresa da Laura. Então, já deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. E agora o papai tem que comprar balão. Vamos ver que vai comprar balão. Vamos lá. Conta aqui, vai ser aniversário de quê? Vai ser aniversário de quê, conta? Shop! Shop, Liz. A gente vai esperar você chegar com o balão pra você ajudar a gente, tá bom? Tá animada? Sim! Olha só, todo mundo aqui na função de arrumar. Todo mundo. Aqui, ó. Tem a nossa equipe. Vem pra montar. Tá achando que ele ia aparecer? Olha só. Ela tá achando que é só um bolinho. Agora, olha o bolo aqui, ó. Que a gente tá comendo pra ela. Até o Gabriel veio ajudar a montar aniversário do irmão. Gabriel, a cara do Gabriel. O que que é, Maria? Olha a cara do Gabriel montando aniversário. Bem preocupado com o montar aniversário do irmão. Nossa, gente. Você quer pôr também uma banana? Ela quer pôr uma banana. Põe lá. Põe uma banana aqui no dia. Ô, Gabriel, o Gabriel tá pinturando. Tá assistindo tudo. Tá assistindo tudo. Olha aqui. Olha aqui. Você também tem cor desse, ó. Põe desse. Que grandinho. Vamos. Olha. Eu acho que foi esse. Vamos montar outra caixinha. A gente vai montar todas as caixinhas aqui e já volta pra decorar e colocar os balões e tudo aqui. E, ó, vai ter também coisinha que pôr, ó. E a Laura tá onde? A Laura tá lá. Tá lá com o vô. Eu falei que eu ia arrumar o bolo dela. Tá lá com o vô. Mas ela não sabe que tem tudo isso. Vamos colocar, vamos. Hum, também quero um aqui depois, hein. A caixinha decorada. A caixinha recheada. Ó, ó, ó as ajudantes. Ó. Quem tá ajudando? Quem tá ajudando? Quem tá ajudando? Ó, ó as ajudantes aqui, ó. As ajudantes tá, ó. Olha só, gente, que fofura. Só que eu tava aqui enchendo o balão e a gente tava brincando de balão. Tô vendo. Seu pai enchendo, trabalhando, a Dina cuidando do Gabriel e, ó, já enchi as caixinhas. Olha que graça. Laura, oito anos. Aí tem esses aqui, ó, pra pôr aqui. Que veio o balão, Maria? Olha aqui, ó, o nominho dela. Eu vou pendurar agora ali na... Aqui na parede. E daí eu vou colar também. Tem esses aqui, ó, pra colar. Ó que fofo. Ele somente quer ficar de pé, no caso. Eu quero saber o que tá acontecendo nessa festa. Ai, eu tô... Essa é a minha primeira festa de aniversário. Você tá ajudando, Maria Alice? Tá ajudando a fazer a festa. Olha, ela tá ajudando toda... Ela tá tentando fechar. Obrigada, obrigada, obrigada. Ela tá bem abrigada. Muito bem. Que fofosa. Vou pendurar agora aqui o nome dela e vou colar as coisinhas. Encher o balão e... Vou fazer um arranjozinho de balão. Ó a força tarefa, hein? Ó, tá ficando bom, hein, amor? O bolo quase foi pro chão. Ó lá, a Maria tá arrumando. Esse é pra pôr na parede, né? Quem que quase derrubou o bolo? Quem que quase derrubou o bolo? Maria, olha aqui. Conta aqui. Quem que quase derrubou o bolo? Quem que quase derrubou o bolo? Quem? Eu não tinha visto. Quem? Quem? Quem foi, Maria? Foi você, Maria? Foi a Maria. Obviamente que seria a Maria. Ó lá. E agora o nome dela já tá lá. E o Gabriel tá aqui, ó. Ajudando, ó. Tá ajudando. Ajudando, mamando. O Gabriel tá aqui, compartilhando aqui, ó. No primeiro aniversário. Tá cooperando aqui, ó. No primeiro aniversário da vida dele. Ajudando. Muito preocupado. Estamos aqui, ó. A Helena e a Maria Alice também lá, ó. Ajudando muito. Elas estão... Isso é que era pra elas ajudar, né? Outras. Então é isso, né? Daqui a pouco eu mostro como é que tá ficando aqui. Tamo tentando. Na verdade, tamo tentando, né? Helena, você tá ajudando o papai? Sim. Sim, olha lá. Tem todos os balões que ele precisa. Você tá pegando os balões? Olha o que ele fica. Ah, ele faz tipo uma espiral, olha esse negócio. Tá vendo? Papai, eu faço. Sim, ele tem uma lógica. Ele faz uma espiral. Faz uma lógica. Eu tô montando, ó. Aspiral, não é? Espiral. Acho que é espiral. Vai lá. Aspiral é de aspirar. Acho que não existe aspirar. Gente, eu não sei. Aspiral, espiral. Pode ser que exista, pai. Né? Helena, você tá ajudando? Vem cá. Você tá ajudando a pegar todos os balões? Não existem. Não existem. É aspiral ou... Espiral ou aspiral. A forma preferencial de escrita da palavra é espiral, com o e inicial. A palavra aspiral, com a inicial, com a inicial A, é uma palavra arcaica, tipo a Jéssica. Velha, atualmente em desuso. É verdade? É verdade. Foi há 84 anos. Vamos ver, velha. Velha fala aspiral, né, gente? A gente tava brincando com o jogo da velha e aí eu venci. É? Então tá bom. Vou continuar montando. Agora eu tô fazendo esses aqui, ó, porque o Júlio não sabe fazer. Primeira peça do Gabriel. Gente, olha que fofura que ficou. Sério. Ficou fofa, hein, Andressa? Olha aqui. Uma gracinha. Até a mesa aqui, ó. A gente pediu pastel. Olha, cantando. Por quê? Porque é o favorito da Laura. Tadinha a Laura, eu vou chamar ela daqui a pouco, ó. Só tô esperando o Júlio chegar porque a gente não comprou vela. Ah, olha lá. Olha que lindo o bolo. Olha que lindo. Que fofo que ficou. Você gostou, Helena? Foi você que fizeram? Não. Foi a tia. Ficou lindo, né? Amei, gente. Sério. Ficou muito fofo. Muito. Ficou mais fofo do que eu imaginava. Quando eu decidi fazer, na verdade, ia fazer sábado. Só que, como vocês sabem, o Gabriel, que está aqui, ele voltou pra maternidade. Mas aí, agora nós voltamos pra casa e deu pra fazer, gente. Eu odiei pra hoje. Mas olha que lindo. Ficou muito fofo. E quem que vai ganhar uma festa do choco aqui também? O Dindo. Hoje é aniversário do meu cunhado, gente. E ele vai cantar Parabéns de Shopkins também. Porque, né? É isso aí. Porque criança... Os adultos têm que acompanhar as crianças. Júlio Salvador. Conseguiu a vela. Nossa, eu fui no mercado. Graças a Deus. Ai, gente, sério. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Eu amei demais. Ó, vamos chamar... Vamos chamar ela. Cadê ela? Cadê ela? Laurinha, ó, eu vou pra lá e só quando eu falar já, você pode vir. Convidado? Já. Bate aqui. Então vem, ó. Fica aí. A Laurinha ficou ali esperando. E olha só. Tá todo mundo pronto? Tá todo mundo pronto? Nossa. Tá todo mundo pronto? Sim. Cadê? Laurinha! Pode vir! Pode vir! Surpreenda! Surpreenda! Parabéns! Essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Abraça lá, Maria. Vai lá pra você ver, Lau. Você gostou muito, Lau. Olha que lindo. Olha lá, filha. Vamos ver. Vamos ver. Você gostou muito? Olha que lindo! Olha aí, olha o seu bolo. Olha que docinho. Olha lá, é tudo que ele sobe. Era assim que você queria? Era. Ai, que lindo. Você é um doce. Vai lá, vem, filha, amor. Olha, dá uma graça. Olha, olha o seu bolo. Olha, outra se enfiando. Olha o bolo, olha o bolo. Ai, que delícia. Agora vamos cantar parabéns de verdade, Silvia, Bel? Eba! Vamos lá, vamos lá. Todo mundo apreensivo. Um, dois, três. E olha aqui, Lau. Vamos lá? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva, Laurinha! Viva! A Laurinha tudo é nada Tudo! Então como é que é? É big? É big? É big, é big, é big, é big É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá, timo Laurinha! 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 Uhul! Um, dois, três E... Ah, já! Aê! Muito bem! Happy Happy Birthday Tears to you Aê! Muito bem! A Helena passou o dedo no bolo Aê, Helena! Uhul! Quem tá bom o bolo, Helena? Então vamos lá Vamos chamar o Gabriel agora Que a gente já fez festa A gente já tá na porta Fufurinha! Cadê o Fufurinha? Cadê o Fufurinha? Cadê o seu bolo? Você quer comer o bolo? Vamos comer bolo Então vamos comer pastel e bolo Ó, ó o que que tem de jantar O seu favorito Os presentes nós vamos abrir depois Ó, tem um monte de presente aqui, ó Acho que primeiro vamos comer pastel Vamos, vamos, vamos Surpresa! Surpresa! Então, pessoal A gente deixou pro outro dia Pra gravar os Abrindo os presentes Porque Tava muito tarde Tava muito tarde Aí o Gabriel teve que dormir E agora a gente vai abrir E quem tá animado pra abrir? Primeiro vamos abrir isso aqui da Laurinha Vamos abrir isso aqui, ó Depois as duas Ó, tá em aqui Tô Olha aqui, Helena Não, não, não Não, não Não, não Olha aqui Ela queria muito essa Baby Alive Porque a Helena ganhou o aniversário dela, né, Helena? A Laurinha A Laurinha Agora ela aqui na Laurinha É igualzinho Então vamos abrir isso aqui agora, ó Vamos abrir que é igual Puxa assim, ó Puxa assim Mãe, só tem esses? Hã? Aqui tem Tem esse, tem esse Ó Abre, abre Não Para tudo Para tudo Para tudo Eu já vi que é da Mulher Maravilha E olha aqui Para tudo Gente Um Moletom de super heroínas pra mim Olha isso Gente, para tudo Olha isso Eu amo a Mulher Maravilha Olha Eu também E olha aqui Tem o laço pra gente pôr no cabelo Não, mas é que vem dois, ó É um pra cada, entendeu? Ai, eu quero o azul Acabou, ó Que lindo, né? E agora tem mais um, ó Cadê o seu, Helena? Cadê o seu? Cadê o seu? Serena pôr, amor Que legal Eu não tinha visto Nossa, Helena é 17 Olha o que que é Olha só que lindo Olha isso Cada uma ganhou um conjuntinho Olha, de brinco E a pulseira Como é que fala pra tia? Vamos tirar Vamos tirar Olha que lindo É igual a sua, personzinha É tipo parecido, né? Ai, eu amo Eu amo Ela é dourada e o meu é praça Lindo, né? Eu amo dourada Então Quem gostou muito do aniversário? Eu mesmo Agora elas querem pôr Então vamos despedir Manda um beijo É uma pulseira? Então manda um beijo lá Manda um beijo pra gente dar tchau E colocar então Fala um super beijo Até o próximo vídeo E tchau Bye, bye Like, like, like Tchau, gente, coração E quem amou muito esse aniversário de surpresa? Eu Beijo Deu certo, amor Nossa, né? Ó, na luta Esse coronavírus não tá fácil pra ter surpresa não, hein? Gente, eu não vou fazer 5 horas Coronavírus ainda com o neném recém-nascido Tá fácil não, mas é isso? É verdade Tamo aí, tamo aí Só cumprida Beijo, tchau Até o próximo vídeo Vamos colocar Deixa um pouco de feria E aí